Essa cara triste aí, tá querendo me ganhar Precisamos conversar, né? Muita coisa pra falar, eu sei Eu andei pensando, eu tô sozinho até demais Já deu pra entender, nosso beijo tanto faz E deu pra ver, questão de emoção Quando eu e você te amo e amo em vão Poesias guardadas dentro do meu coração Se chegar, seja bem-vindo à solidão Solteiro de novo Oh, solteiro de novo Deu meu socorro Oh, solteiro de novo Deu meu socorro Essa cara triste aí, tá querendo me ganhar Precisamos conversar, né? Muita coisa pra falar, eu sei Eu andei pensando, eu tô sozinho até demais Já deu pra entender, nosso beijo tanto faz E deu pra ver, questão de emoção Quando eu e você, eu e você te amo e amo em vão Poesias guardadas dentro do meu coração Se chegar, se chegar, seja bem-vindo à solidão Solteiro de novo Oh, solteiro de novo Deu meu socorro Oh, solteiro de novo Oh, solteiro de novo Deu meu socorro Oh, solteiro de novo Oh, solteiro de novo Oh, solteiro de novo Oh, solteiro de novo